Um grupo de mulheres decidiu somar ideias e experiências para conseguir empreender melhor. E esta conta está dando certo, porque muitas já conseguiram se recuperar, inclusive de alguns problemas que tiveram para ajustar as finanças. Assim como muitos brasileiros durante a pandemia de Covid-19, depois de três anos, Amanda teve que fechar as portas da empresa que planejou há anos. E aí num momento difícil você pensa de tudo, eu fecho, eu me reinvento, o que eu faço? E aí como eu sou muito inquieta, eu falei, eu vou me reinventar, eu vou criar alguma coisa. E aí foi quando eu lembrei da ideia da minha mãe, que mora em São Paulo, e me apresentou uma loja colaborativa, eu falei, por que não? Mas foi nessa mesma época que se reinventou e colocou em prática um outro projeto, o Icolab, um coletivo de empreendedores, ou melhor, empreendedoras. Aqui é um espaço 100% feminino, é muito gostoso, nosso espaço, a gente senta, a gente troca uma ideia, a gente faz o nosso planejamento com a participação de todas. Jennifer acompanhou tudo desde o começo, tanto que é uma das parceiras, e até hoje é a única a estar 100% do tempo de corpo presente no local, que reúne 20 diferentes marcas, geridas só por mulheres. Eu abracei essa ideia que a Amanda desde o começo, eu sou uma das pioneiras dela, e isso que eu acho mais bacana, né, da gente compartilhar isso com todo mundo, da gente poder estar juntas ali, uma ajudando a outra, uma indicando a outra, né. E é nesse ambiente aconchegante que as mulheres do grupo se reúnem pelo menos uma vez por mês, num evento que elas chamam de Café com Troca, onde elas trocam experiências sobre as finanças dos negócios, por exemplo, ou algum outro assunto do dia a dia, e também recepcionar as recém-chegadas. Por aqui, assim como os negócios, o perfil das gestoras é bastante diversificado. Tem gente nova, experiente, tímida e até mais descontraída. E o que não pode faltar são boas ideias. Como a IACI, a mais nova a chegar na turma, e trouxe com ela o conceito já existente na casa, o da sustentabilidade, um dos principais valores do empreendimento. Estamos completando agora dois meses que nós viemos nos juntar a esse grupo. Fui presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande, e quando eu saí, eu resolvi que eu queria mudar totalmente as minhas atividades. E foi quando eu comecei a estudar sobre plantas e botânica e as diversas, que é um universo muito grande. E quando eu conheci o Kokidama, que é uma técnica oriental japonesa do século XVII, que substitui o vaso plástico por um vaso orgânico natural, que é o musgo. E tantos negócios juntos num mesmo espaço, será que dá certo? Deu muito certo. Eu sou feliz com o propósito que eu mudei. Tem coisa pra caramba pra poder vir, né? Biquíni, lingerie, pijama, sapato, a gente não tem. Tem vaga pra mais 25, cabe até 45 aqui. Então, dá pra entrar.